Forró Garotos Tropical Volume 2 Simbora hein, é nóis nessa bagaça outra vez É Forró Garotos Tropical Volume 2, bora, bora NB Divulgações, o Moral da Bahia Chega mais ou, tamo chegando na balada De carro do ano e de beca invocada Vem gatinha, chega junto o novo som que é moral Vem curtir o grave dos garotos tropical Chega mais ou, tamo chegando na balada De carro do ano e de beca invocada Vem gatinha, chega junto o novo som que é moral Vem curtir o grave dos garotos tropical Tá tocando no bar, tá tocando na praça Até no celular, olha os moleque na bagaça Vem acústico nós, DJ aumenta o som No meio da muvuca, vem curtir forró do bom Bora assim ó Chega mais ou, a gente bota pra moer Nosso piseiro é bom, cola aí pra você ver Chega mais ou, vem curtir o nosso som Aqui é Robson Lopes e é só forró do bom Chega mais ou, a gente bota pra moer Nosso piseiro é bom, cola aí pra você ver Chega mais ou, vem curtir o nosso som Aqui é Robson Lopes e é só forró do bom Alô, Sandril, puxa o polo e ligam, horror, trem doido Chikamai e Tchou, tamo chegando na balada De carro do ano e de beca invocada Vem gatinho, chega junto um novo som que é moral Vem curtir o grave dos garoto tropical Chikamai e Tchou, tamo chegando na balada De carro do ano e de beca invocada Vem gatinho, chega junto um novo som que é moral Vem curtir o grave dos garoto tropical Tá tocando no bar, tá tocando na praça Até no celular, olha os moleque na bagaça Vem acústico nós, DJ aumenta o som No meio da muvuca, vem curtir o forró do bom Chega mais, a gente bota pra moer Nosso piseiro é bom, cola aí pra você ver Chega mais, e vem curtir o nosso som Aqui é Robson Lopes e é só forró do bom Chega mais, a gente bota pra moer Nosso piseiro é bom, cola aí pra você ver Chega mais, e vem curtir o nosso som Aqui é Robson Lopes e é só forró do bom Forró Garotos, Tropical Bom Lúcio Tá apaixonado demais, hein? Fala meu parceiro, Wesley Rocha, é compositor dessa moda, hein? Guru Pico Agentes, tamo junto, hein? A vida inteira sonhei em te encontrar Mesmo sem te conhecer, eu vivia te amar Não sei porquê, não sei como aconteceu Você entrou na minha vida e mudou os planos meus Você me mostrou a razão de viver Agradeço todo dia por te conhecer Não sei viver sem você do meu lado Tenho orgulho de dizer que eu estou apaixonado Estou vivendo um sonho acordado O mundo desabando e o paraíso ao seu lado Estou vivendo um sonho acordado O mundo desabando e o paraíso ao seu lado Oh, 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 oh Oh, paixão Alô, Andréia, maneiros, zé, palmerófiras, só que diz Essa é pra você, minha linda A vida inteira sonhei em te encontrar Mesmo sem te conhecer, eu vivi a te amar Não sei porquê, não sei como aconteceu Você entrou na minha vida e mudou os planos meus Você me mostrou a razão de viver Agradeço todo dia por te conhecer Não sei viver sem você do meu lado Tenho orgulho de dizer que eu estou apaixonado Estou vivendo um sonho acordado O mundo desabando e o paraíso ao seu lado Estou vivendo um sonho acordado O mundo desabando e o paraíso ao seu lado Oh 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 paixão, e essa é pra todos Maria da Luz hein Bora que é sucesso Forró Garotos Tropical Volume 2 Primeira vez quando eu te vi, eu juro que tentei me controlar Mas não, que é seu jeito de menina, olhar inocente, se pôs a me olhar O meu coração parou, a minha boca secou, o meu corpo tremeu Com seu olhar brilhante, sorriso apaixonante Eu me apaixonei O nosso amor era tão lindo, eu nunca imaginava Que um dia podia acabar Mas não, mas foi tudo em vão, em uma ligação, você veio me falar Meu amor, quero um tempo, não dá mais, acabou Eu te amei, não te amo mais, é passado, tudo que passou Maria da Luz Maria da Luz Eu te amo Primeira vez quando eu te vi, eu juro que tentei Me controlar Me controlar Mas não, que é seu jeito de menina, olhar inocente, se pôs a me olhar O meu coração parou, a minha boca secou, o meu corpo tremeu Com seu olhar brilhante, sorriso apaixonante Eu me apaixonei O nosso amor era tão lindo, eu nunca imaginava Que um dia podia acabar Mas não, mas foi tudo em vão, em uma ligação, você veio me falar Meu amor, quero um tempo, não dá mais, acabou Eu te amei, não te amo mais, é passado, tudo que passou Maria da Luz Maria da Luz Maria da Luz Eu te amo Se nosso amor acabar, sei que vou sofrer, eu vou chorar Você foi embora sem pensar Me deixando aqui na solidão Agora já é pai de amor, eu nem quero você mais não Acabou, não tem mais chance Aqui no meu coração Bora dançar, bora gostei Seguraça Índia Produções Forró Garotos Tropical Vol. 1, 2 Te amava tanto Mas você não quis, jogou tudo pro alto Você pisou na bola, agora é tarde, não vai ter volta Agora vai, segue seu caminho, que eu vou cuidar de mim Se nosso amor acabar, eu sei que vou sofrer, eu vou chorar Você foi embora sem pensar, me deixando aqui na solidão Agora já é tarde amor, eu não quero você mais não Acabou, não tem mais chance Aqui no meu coração E pra cantar você comigo, meu parceiro Valder Lopes Ô francadão do forró, bora cantar garoto Deixa comigo Garotos Tropical Tô chegando aí, tome forró, e tome forró Te amava tanto Mas você não quis, jogou tudo pro alto Você pisou na bola, agora é tarde, não tem mais volta Segue o seu caminho, me deixa aqui, que eu vou cuidar de mim Se nosso amor acabar, eu sei que vou sofrer, eu vou chorar Você foi embora sem pensar, me deixando aqui na solidão Agora já é tarde amor, eu não quero você mais não Acabou, não tem mais chance Aqui no meu coração Se nosso amor acabar, eu sei que vou sofrer, eu vou chorar Você foi embora sem pensar, me deixando aqui na solidão Agora já é tarde amor, eu não quero você mais não Acabou, não tem mais chance Aqui no meu coração Valeu meu amigo Robson Lopes Garotos Tropical e Valder Lopes Ô francadão do forró, tamo junto hein Ô paixão, oi E essa que vai pra meu brother, Sondrinho Desse estúdio gravando tudo ao vivo aí Valeu parceiro, tamo junto aí Se é pra falar de amor, a gente fala chorando Você chegou em mim Com umas voltas do mar Me pegou de surpresa Não tô pra segurar É tão perfeito o amor Que vem do coração Não quer mais a tristeza Nem a solidão É você que me satisfaz Outra pessoa Não quero jamais É tão perfeito o amor assim Eu quero você Só pra mim É você que me satisfaz É você que me satisfaz Númer 2 Você chegou em mim Com umas voltas do mar Com umas voltas do mar Me pegou de surpresa Não deu pra segurar Não deu pra segurar É tão perfeito o amor Que vem do coração Que vem do coração Não quer mais a tristeza E nem a solidão É você que me satisfaz Outra pessoa Não quero jamais É tão perfeito o amor É você que me satisfaz 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 E essa é pra tocar no seu coração, hein? A mãe de nós nem é a raia, as troca e diz E essa é pra você, hein? Eu acordei pensando em você Os sentimentos só chamam por você Será que pensa em mim, no seu coração? Não me deixe aqui, nessa solidão Foi tanta jura de amor Mas você foi e deixou o meu coração Mas se você quiser voltar pra mim Está aberto o meu coração E basta só você dizer que sim Que eu me entregarei em suas mãos Mas se você quiser voltar pra mim Está aberto o meu coração E basta só você dizer que sim Que eu me entregarei em suas mãos Porque te amo Não vivo sem você E essa é pra onde amor Mas espera que existe, hein? Forró Garotos Tropical Voluntos Eu acordei pensando em você Eu acordei pensando em você Os sentimentos só chamam por você Será que pensa em mim, no seu coração? Não me deixe aqui, nessa solidão Foi tanta jura de amor Mas você foi e deixou o meu coração Mas se você quiser voltar pra mim Está aberto o meu coração E basta só você dizer que sim E basta só você dizer que sim Que eu me entregarei em suas mãos Porque te amo Não vivo sem você Forró Garotos Tropical Voluntos Oh, paixão, ei Segura essa aí, meu empresário Guilmar Ferreira Produções Na cidade de posse de causas milha-gerais Tamo junto, parceiro Sei que acabou Aquele nosso amor Não é mais o mesmo Está tão diferente Já esqueceu da gente De quem te ama Mas você nem lembrou Aquele dia passou Meu coração sofreu calado No dia em que me disse sim Juramos um amor sem fim Tantos anos de casados Parabéns pra você Parabéns pra nós dois A esse dia abençoado A esse dia abençoado Eu te quero do meu lado Pra ver o nosso amor recomeçar Parabéns pra você Parabéns pra nós dois A esse dia abençoado A esse dia abençoado A esse dia abençoado Eu te quero do meu lado Pra ver o nosso amor recomeçar E pra cantar isso comigo Chega pra cá meus parceiros do forró Origem e moral Deixa pra gente Robson Robs Forró Garotos Tropical É show! Sei que acabou Aquele nosso amor Não é mais o mesmo Está tão diferente Já esqueceu da gente E de quem te ama Mas você nem lembrou Que esse dia passou Meu coração sofreu calado No dia em que me disse assim Juramos um amor sem fim Tantos anos de casados Parabéns pra você Parabéns pra nós dois Nesse dia abençoado Eu te quero do meu lado Pra ver o nosso amor recomeçar Parabéns pra você Parabéns pra nós dois Nesse dia abençoado Eu te quero do meu lado Pra ver o nosso amor recomeçar Valeu Robson Lopes Sucesso pra você garoto É nóis Forró Garotos Tropical Só você não sabe o quanto eu tô sofrendo Sem você O dia é tão ruim A noite é tão vazia Sem te ver Continuando e você tá na minha cabeça Eu quero você A gente é tão lindo É um casal feliz Eu não quero te perder Eu sei que nosso amor é tão complicado Mas eu vou insistir Tô longe de você Você é longe de mim Mas eu vou até o fim Um amor de verdade Não há distância Não há distância Quando é pra valer Se você gostar de mim Juro fidelidade Porque eu amo você Eu sei que nosso amor é tão complicado Mas eu vou insistir Tô longe de você Você é longe de mim Mas vou até o fim Um amor de verdade Não há distância Quando é pra valer Se você gostar de mim Juro fidelidade Porque eu amo você Eu amo você E essa é lá pra todas Edline do meu Brasil, hein Bora que é sucesso Edline você tá na minha cabeça Eu quero você A gente é tão lindo É um casal feliz Eu não quero te perder Eu sei que nosso amor é tão complicado Mas eu vou insistir Tô longe de você Você é longe de mim Mas eu vou até o fim Um amor de verdade Não há distância Quando é pra valer Se você gostar de mim Juro fidelidade Porque eu amo você Eu sei que nosso amor é tão complicado Mas eu vou insistir Tô longe de você Você é longe de mim Mas vou até o fim Um amor de verdade Não há distância Quando é pra valer Se você gostar de mim Juro fidelidade Porque eu amo você Eu amo você Forró Garotos Tropical Volume 2 Oh, paixão E essa que vai pra meu pai Minha mãe Que sempre acreditam no meu trabalho, hein Aquele abraço aí pra vocês Bora que é sucesso Sobe É tanta noite aqui sem te ver O pensamento só lembra você É muito triste lembrar de mim E você aí sem poder me ver A solidão tomou conta de nós E até hoje não vem me ver Já não aguento uma vida sofrida Meu coração tá pra enlouquecer Nessa semana eu tô voltando aê Pra tá saudade e poder te ver Te dar um abraço e mostra meu carinho E provar que eu amo você Nessa semana eu tô voltando aê Pra tá saudade e poder te ver Te dar um abraço e mostra meu carinho E provar que eu amo você E provar que eu amo você E pra fazer essa comigo Meu brother Reginaldo Garoto Centro-Oeste Bora cantar meu filho Deixa comigo forró garoto tropical Tamo junto e misturado parceiro Puxa que é sucesso Simbora E tome forró É tanta noite e amor que sente bem Meu pensamento só lembra você É muito triste lembrar de mim Você daí sem poder me ver A solidão tomou conta de nós E até hoje não vem me ver Já não aguento essa vida sofrida Meu coração tá pra enlouquecer Nessa semana eu tô voltando aê Pra matar a saudade e poder te ver Te dar um abraço e mostra meu carinho E provar que eu amo você Nessa semana eu tô voltando aê Pra matar a saudade e poder te ver Te dar um abraço e mostra meu carinho E provar que eu amo você E provar que eu amo você Valeu meu parceiro Robson Lopes Tamo junto e misturado com Garoto Centro-Oeste Puxa que é sucesso E simbora Forró Garotos Tropical Volume 2 Oh paixão Essa é a paz gelada demais hein Agora o parceiro Adreno do Minha Raia Toca o X Bora Eu te dei carinho E todo meu amor Não me levou a sério E só me esnobou Quero recomeçar De novo com você Me dê outra chance Sem você não sei viver Volta, volta Lara meu amor Volta, volta Volta por favor Volta, volta Lara meu amor Volta, volta Volta por favor Eu te dei carinho e todo meu amor Não me levou a sério e só me esnobou Quero recomeçar de novo com você Me dê outra chance, sem você não sei viver Volta, volta, Lara meu amor Volta, volta, volta por favor Volta, volta, Lara meu amor Volta, volta, volta por favor Pensa na toicada, hein? É nóis viu, Marqueira Produções e Evento, hein? Tamo chegando, hein? É no volume 2 Garotos Tropical, hein? Toca que é nóis Forró Garotos Tropical Volume 2 Quando eu chego no forró A mulherada cola em mim Me chama de Delícia, diga eu tô safadinho Pupita de Playboy, eu tiro onda de barão A mulherada pira e vem com mim na minha mão Quando eu chego no forró A mulherada cola em mim Me chama de Delícia, diga eu tô safadinho Pupita de Playboy, eu tiro onda de barão A mulherada pira e vem com mim na minha mão E desce uma rodada de cerveja pra galera E fique com outro garçom que não tem misera E pode pôr o whisky aqui nessa mesa agora, e só de abatidas garoto que nós adora E desce uma rodada de cerveja pra galera, e fique com o tronco garçom que não tem misera E pode pôr o whisky aqui nessa mesa agora, e só de abatidas garoto que nós adora Eita, que lapada de forró, esses moleque faz o chão levanta a pó Eita, pense numa bagaceira, é muita pegação, whisky, pinga e cerveja Eita, que lapada de forró, esses moleque faz o chão levanta a pó Eita, pense numa bagaceira, é muita pegação, whisky, pinga e cerveja E pra cantar isso é comigo, meu brother, Calves e companhia Chega mais meu brother, deixa comigo, Robson Lopes O forró, garotos, tropical, bora cantar E quando eu chego no forró, a mulherada cola em mim Me chama de delícia, de gostoso e safadinho Com vida de playboy, eu tiro onda de barão A mulherada pira e vem comer na minha mão E quando eu chego no forró, a mulherada cola em mim Me chama de delícia, de gostoso e safadinho Com vida de playboy, eu tiro onda de barão A mulherada pira e vem comer na minha mão Desce uma rodada de cerveja pra galera Fique com o tronco garçom que não tem misera Pode pôr o whisky nessa mesa aqui agora E só te abatir esse forró que nós adora Desce uma rodada de cerveja pra galera E fique com o tronco garçom que não tem misera Pode pôr o whisky nessa mesa aqui agora E só te abatir esse forró que nós adora Eita, que lapada de forró Esse moleque faz o chão, levanta pó Eita, pense numa bagaceira É muita pegação, whisky, pinga e cerveja Eita, que lapada de forró Esse moleque faz o chão, levanta pó Eita, pense numa bagaceira É muita pegação, whisky, pinga e cerveja Forró Garotos Tropical Volumes Mais uma vez é que eu quero agradecer a Deus Por mais um trabalho realizado, hein? Isso é Garotos Tropical Simbora! Dois pra lá, dois pra cá, hein? Segurador e show, hein? Arraias Tocantins Assim, ó! Juro que não esperava Essa sua atitude Quantas vezes eu cheguei E disse amigo, me ajude Uma velha amizade Você destruiu no instante E eu que era só seu amigo Mas nunca como era antes Com tantas mulheres no mundo Mas você achou De dar em cima dela De dar em cima dela De dar em cima dela Eu sei que ela é minha vida E que eu amo tanto Sou louco por ela Ainda gosto dela Ainda gosto dela Eu sei que ela é minha vida E que eu amo tanto Sou louco por ela Ainda gosto dela Ainda gosto dela Juro que não esperava Essa sua atitude Quantas vezes eu cheguei E disse amigo, me ajude Uma velha amizade Você destruiu no instante E eu que era só seu amigo Mas nunca como era antes Com tantas mulheres no mundo Mas você achou De dar em cima dela De dar em cima dela De dar em cima dela Eu sei que ela é minha vida E que eu amo tanto Sou louco por ela Ainda gosto dela Ainda gosto dela Ainda gosto dela Eu sei que ela é minha vida E que eu amo tanto Sou louco por ela Ainda gosto dela Ainda gosto dela Ainda gosto dela Ainda gosto dela Eu sei que ela é minha vida Eu sei que ela é minha vida Eu sei que ela é minha vida Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti